Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está muito disposto a perdoar e esquecer pequenas desavenças. Faça isso sem medo. Sua predisposição à meditação leva a permitir tempo para relaxar e, assim, avançar em seus pensamentos mais profundos. Você está completamente absorto em seus pensamentos e sonhos. Você terá inspiração para seguir em frente em seus planos. Você está gastando muita energia e a fadiga desagradável. Reserve um tempo para recarregar as baterias em um ambiente calmo e solitário. Você vai se divertir muito hoje. Um elemento alegre está entrando em sua vida. Sua paz interior lhe dará mais autoconfiança e vitalidade a longo prazo. O descanso será ainda melhor para você. Humor Hoje será difícil para você se levar a sério. Outros irão valorizá-lo positivamente. É um dia perfeito para entrar em contato com velhos conhecidos e conversar com eles mais detalhadamente sobre seus projetos. Suas ideias originais permitirão que você veja as coisas de um ângulo mais amplo e otimista. Amor Sua abertura para a sensibilidade de seu parceiro compensa. Sua compaixão te liberta de limites inúteis. Você verá o amor maior do que nunca. Você se sentirá completamente à vontade com seu parceiro. É hora de aproveitar a vida e se entregar aos prazeres do cupido. Velhos sentimentos ressurgirão do seu passado. Seja através de uma lembrança de uma pessoa ou de uma situação semelhante que se repita. É a oportunidade perfeita para superá-lo e colocá-lo de lado de uma vez por todas. Dinheiro Você vai superar as dúvidas que tinha e canalizar suas ações na área financeira. Seu dia será preenchido com todos os tipos de contatos. Não faça tantas coisas ao mesmo tempo. Você perderia tempo. As perguntas sobre dinheiro serão menos complicadas do que o normal. Nada ficará no caminho de suas ações. Trabalho Você ficará muito inspirado para estabelecer novos contatos. Assinaturas e acordos oficiais são favorecidos. Você dobra seus esforços e perseverança para manter as coisas em andamento hoje. Você será capaz de encontrar um prazo adequado para um caso difícil. Suas relações trabalhistas estão melhores. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.